Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshinzeira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês a teoria dos slimes. Será que ela pode ser verdade mesmo? É isso que a gente vai ver hoje. Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Bom, antes de mais nada, é importante dizer aqui que isso daqui é uma teoria e não deve ser levado como uma verdade, tá bom? Essa teoria também, ela não é minha, tá? Eu só achei ela interessante e decidi trazer aqui pra vocês, já que eu vi que tinha muitas pessoas ali que falavam sobre ela. Enfim, então o que essa teoria fala? Ela afirma que os slimes são a espécie de representação dos arcontes, seja do ponto de vista de personalidade ou de habilidades. Mas será que isso é verdade mesmo? Vamos pensar aqui nos três arcontes que foram lançados, no caso o Vente, o Zong Li e a Raiden Ei, e vamos comparar eles com seus respectivos elementos. Começando pelo slime anemo. Quando ele explode, ele produz uma ventania, né? Uma corrente de vento assim, pra cima, que é muito parecido com o E carregado do Vente. O slime gel, ele cria um escudo muito resistente e o Zong faz basicamente a mesma coisa. O slime Electro é o único que possui dois tipos, o amarelo e o roxo. Isso daqui pode ser uma espécie de representação, né? Uma referência à dupla personalidade da Raiden. No caso, a Shogun, que é a marionete, e a Raiden Ei, que é a verdadeira arconte. Ou pode ser ali uma representação das deusas gêmeas Raiden Makoto e Raiden Ei. Agora vamos falar sobre os outros slimes, começando pelo slime Hydro. O principal ataque do slime Hydro é uma bolha de água que deixa ali a pessoa paralisada. O autor dessa teoria, ele acredita que a arconte de Fontaine vai ter um tipo de punição divina, muito semelhante com a Muzono Hitotachi da Raiden. Só que seria ali uma espécie de técnica de bolha, sabe? Como se fosse um golpe que ia aprisionar a pessoa. Eu não sei se isso pode acontecer, mas você já imaginou se as pessoas que fossem condenadas em Fontaine, elas tivessem que ficar presas em bolhas para sempre? Isso até seria legal na gameplay, né? Porque se você pensar, os slime Hydro, eles têm bolhas. Os magos do abismo, a Hydro também tem bolhas. Então, por que arconte não ter bolhas também? Até encaixaria, né? E agora essa daqui é uma observação minha, tá? Água é vida, e a ressonância Hydro, ela aumenta a cura recebida. Então, eu acho que encaixaria muito bem aqui, ficaria muito da hora, se arconte de Fontaine e arconte Hydro fosse ali um arconte healer. A gente tem o Venti, que é muito bom em controle de grupo. Temos o Zhongli, que é muito bom ali com escudos. Temos a Hayden, que é ótima para gerar ali energia para o time. Por que não um arconte que fosse muito boa na questão de cura? Agora sobre o Slime, pá. Eles soltam bolas de fogo e quando eles morrem, eles meio que... explodem. Muitas pessoas, principalmente aquelas que já jogaram Honkai, podem pensar que a Murata do Genshin vai morrer da mesma forma que a Murata do Honkai, que isso daqui dos Slimes explodirem poderia ser um sacrifício, mas isso aqui é uma viagem da bexiga. Essa teoria, ela fala que a Arconte Pairo, por ela ser a Senhora da Guerra, ela poderia ali desferir um golpe muito poderoso quando ela morresse ou quando estivesse ali próxima de ser derrotada. Para mim, faz sentido isso, tá? Como ela sendo deusa da guerra, né? Porradeira. Faz sentido ela não ser derrotada tão facilmente, tá? Ela, sei lá, conseguir mais força à medida que ela fosse ali. Quanto mais ela lutasse ou... Sabe? Eu penso a Arconte Pairo como uma pessoa que não desiste facilmente, que luta até o final mesmo. Então, novamente, pensando na gameplay, eu acho que até faria sentido. Sei lá, ela pode ter uma mecânica semelhante ao da Rutao. Quanto mais vida ela perde, mais dano ela dá. Ah, não sei, ela só tem um boost muito forte no final. Um dano explosivo quando ela tá com pouca vida, regenera a vida. Não sei, eu acho que nesse sentido de perder vida e dar mais dano, eu acho que faz sentido e seria da hora pra essa Arconte. A Minhoiô poderia até fazer uma pegadinha aqui, né? Você já imaginou se ela... A gente chegasse em Nathlan, né? A nação Pairo. Tivesse uma certa tensão ali, como se a Murata fosse morrer. E no final ela dá um golpezão lá. Brabão. Isso daqui ficaria bem da hora. Imagina se esse golpe também fosse a Ultimate da personagem. Seria incrível. E agora chegamos no Slime Dendro. Esse daqui, cara, é o mais interessante pra mim. Os Slimes Dendro, eles não fazem nada demais. Só dão aqueles, sei lá, cabeçada ali, simples. E é isso. Mas o interessante é que eles se escondem debaixo da Terra e deixam só a sua flor ali exposta. Isso daqui poderia ser uma alusão ao Arconte Dendro? O verdadeiro Arconte Dendro poderia estar escondido enquanto o Arconte que nós conhecemos, Kusanali, poderia ser uma farsa? Uma coisa que eu percebi jogando contra os Slime Dendro é que ele consegue, o maiorzinho que tem a flor lá, ele consegue como se fosse criar outros mini Slimes Dendro. Então eu fiquei imaginando, será que a Kusanali não pode ser um tipo de criação do verdadeiro Arconte Dendro? Não sei. Pensando no ponto de vista dessa teoria, tá? Se liga só nisso. O festival Sabezeros, que comemora o nascimento de Kusanali, se traduz como o aniversário do deus da flor. Isso do chinês e do coreano. Do japonês ficaria como o festival do deus da flor. E não é só isso. Eu já postei vários vídeos aqui no canal, dizendo que o personagem Sul do Hongkai em parte 3, fosse o Arconte Dendro, dentro do universo do Genshin, levando em consideração a perspectiva do multiverso. Enfim, mas vocês sabiam que já confundiram o Sul com uma mulher no Hongkai em parte 3? Até chamavam ele de Dama do Lago. Por que isso não pode acontecer no Genshin também? A descrição do Genshin diz que os Slimes Dendro, eles escondem a sua verdadeira forma para enganar as suas presas. Sobre o Slime Cryo, ele tem habilidades muito parecidas com as dos outros Slimes. Ele coloca escudo, ele atira ali bolas parecidas com o Slime de Pyro, né? Só que a diferença é que são bolas de gelo. A única coisa que ele faz de forma exclusiva é só estar tipo uma nevasca ali, que deixa lento, né? Por conta do debuff do gelo, enfim. Essa semelhança aqui com os outros Slimes, a teoria diz que poderia significar que a Tsaritsa teria ali todas as Gnosas. Na minha opinião, eu achei isso aqui meio viajado. Eu sei que ela vai ter todas as Gnosas, mas eu não imagino que vai ficar tudo dentro dela, tá? Ela não vai ficar com... Tipo, eu imagino que ela vai criar como se fosse ali outros Arcontes que estariam servindo ela. Eu não imagino que ela vai ter todas as Gnosas com ela, sabe? Então, pra ser sincero, eu acho que é muito estranho pensar nesse Slime Cryo, porque ele é muito diferente, tá? Ele tem as skills ali muito parecidas com as dos outros, só tem uma coisa diferente. Então, eu acho muito difícil fazer uma analogia aqui desse Slime com o Arconte. E só lembrando mais uma vez, isso daqui é uma teoria, tá? Ela não é minha, é de outra pessoa. Eu só trouxe aqui pra vocês, porque eu acho que valeria aqui a pena a discussão. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de esmagar esse like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo de verdade. É isso e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho